Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Gente, eu me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraes, certo? Eu estou aqui no Setor Verde e eu vim até aqui a Suelene Confecções, certo? Ela trabalha aqui com uma grande variedade, gente, aqui na Moda Infantil, Juvenil. Vamos conferir aqui tudo comigo, né? Fica até o finalzinho. Desde já eu convido a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo. Eu sempre estou com novidades aqui diretamente do fabricante de Pernambuco. Então vamos ao vídeo. Olha só, gente, aqui está a dona da mercadoria, né? Que é a Suelene. Bom dia, amiga! Ó, amiga, é que vocês entregam para qualquer lugar do Brasil. Através de, quer, das excursões. Correios também, olha que maravilha, gente. Ela faz correio, excursão, transportadora. Qual o pedido mínimo, amiga? A partir de 20 peças, ela já faz sua entrega. Podem surtir e variar a mercadoria, né? Então vamos conferir aqui, porque ela está com muitas novidades. Aqui uma grande variedade para mostrar para vocês. Olha só, gente, vamos começar mostrando aqui para o pessoal, amiga. Isso aqui é o conjuntinho de pijama, né? É, juvenil. Olha só, gente, pijama juvenil. Olha que bom. Fica de quanto, amiga, os pijamas? 15 reais. Faz em algodão, né, amiga? Olha só, gente. Malha de algodão, que é uma malha muito boa, assim. Não esquenta, né, amiga? Uma mercadoria muito boa, de 15 reais apenas. O conjunto do pijama juvenil. Essa ela tem para o masculino e para o feminino também? Tem para o masculino e tem para o feminino também. Veste que tamanho assim, amiga, mais ou menos. 12, 14 anos. 12, 14 anos. E ela também tem para o infantil, né, amiga? É, PMG e GG. Olha, o infantil, ela tem tamanhos PMG e GG também. Na malha algodão, gente. Que é uma malha algodão, é uma malha muito boa para dormir, porque ele não esquenta, né? Principalmente agora no verão, né, amiga? O amalha algodão é ideal, muito boa. E fica de quanto, amiga, o infantil? Está de 10 reais. 10 reais, gente, apenas. Olha que baratinho. E veste meninas assim, meninas, de quantos anos assim? De 2 até 6 anos. De 2 até 6 anos, veste, viu, gente? E ela também tem conjuntinhos, né, amiga? Aqui, tanto para o masculino quanto para o feminino. Olha que lindo. Está de quantos conjuntinhos? Qualquer conjunto, 9 reais. Qualquer conjuntinho fica de 9 reais. Tanto o masculino quanto o feminino. Ela tem comanguinha, né? Tem regata. Olha que bom, gente. E o preci, o maravilhoso, 9 reais apenas, qualquer conjuntinho. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Os shortinhos, amiga, aqui, eles são imolentinhos, né? Imolentinhos e a parte de malha de algodão. Olhem só. A blusa é malha de algodão e os shorts são imolentinhos, certo? Aí tem ela com manguinha e tem regata, né? Tanto para o masculino quanto para o feminino. E todos os shortinhos, a parte de baixo é imolentinho, a parte de cima é malha de algodão, certo? Entendi, tem bolso e sem bolso. Os shorts tem com bolso e sem bolso, né? E fica o mesmo valor. É. Fica o mesmo valor. E ela tem variedade em cores, gente. A mercadoria dela, na hora da entrega, vai toda bem surtida os pacotes, né? Sim. Ela surte bastante as cores na hora de fazer a entrega, né? Olha só quantas cores lindas ela trabalha, gente. Muitas variedades. E para o feminino assim também, os pijamas também, ó. Tem muitas cores bem surtidas também, ó. Muito boa a mercadoria dela. Eu vou deixar os apps de venda, porque vocês não perdem tempo. Entrem em contato, façam o seu pedido, estoca aí a loja, porque está muito bom os preços, diretamente do fabricante. Olha só, gente. Aqui está o cartãozinho com os apps de venda dela. Lembrando para vocês que os apps que ela mais usa para atendimento é o 819-9368-2222, certo? É o número mais que ela está usando para atendimento. Então, vocês entrem em contato com ela. Esse outro número, o primeiro, também eles atendem. Mais de um segundo número, o mais que eles estão atendendo, certo? É nesse zapo, 819-9368-2222. Sua Helene, confecções, conjuntos infantis, certo? Pijama, muita variedade, como a gente mostrou. Vendas presenciais aqui no Calçadão, Setor Verde, Rua L, Banco, 130, certo? Então, para quem está vendo, vem aqui fazer uma visita. Para quem compra a distância, entre em contato com ela. Ela envia discussões, transportadoras, correios, a partir de 20 pesos, certo? Então, entre em contato, garanta de vocês, estoca aí a loja. Então, é isso aí, meus amores. Entre em contato com ela, ela está aguardando sua ligação. Aguardando sua visita também aqui no box, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.